Ita 2015, prova de matemática, parte objetiva, questão 15. Dados o ponto A de coordenadas 4 e 25 sextos e a reta R de equação 3x mais 4y menos 12 igual a 0, considera o triângulo de vértices ABC, cuja base BC está contida em R e a medida dos lados AB e AC é igual a 25 sextos. Então, a área e o perímetro desse triângulo são respectivamente iguais a... Então, desejamos calcular a área e o perímetro de um triângulo ABC. Nós sabemos que o vértice A tem coordenadas 4 e 25 sextos. Nós sabemos que o lado BC está contido na reta R de equação 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Sabemos também que os lados AB e AC medem ambos 25 sextos. Vamos partir agora para a resolução. Bom, aqui eu anotei as coordenadas de A, 4 e 25 sextos. Aqui eu anotei a equação da reta R, 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Eu anotei também que a medida do segmento AB e a medida do segmento AC são ambas iguais a 25 sextos. Aqui eu fiz uma representação da situação. Você tem uma reta, você tem esse ponto A e tem o lado BC contido na reta. De maneira que AB e AC medem ambos 25 sextos. Veja que eu anotei aqui a distância do ponto A até a reta. Que como é a distância formando de 90 graus aqui, consequentemente, esse segmento AH também vai ser a altura do triângulo ABC. Que é fundamental para a gente poder calcular a área. Uma forma muito boa é fazer base vezes altura sobre 2. Então, calculando a distância do ponto A até a reta R, nós encontramos a altura do triângulo ABC. Foi o que eu fiz aqui. AH, que é a altura do triângulo, é a distância do ponto A reta. Como é que a gente calcula a distância de um ponto A uma reta? Você vai fazer uma fração. O numerador é o módulo de uma expressão. Que expressão, professor? Essa mesma que aparece aqui à esquerda do sinal de igualdade quando a equação da reta está na forma geral. Essa expressãozinha aqui. A única diferença é que você vai trocar o X pelo X do ponto e o Y pelo Y do ponto. Então, eu troquei o X por 4 e o Y por 25 sextos. Isso foi o que eu fiz aqui. Em vez de X, tem 4. Em vez de Y, tem 25 sextos. Então, é o módulo dessa expressão. No denominador, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes de X e Y na equação geral da reta. Então, por isso que aqui tem 3 e aqui 3 ao quadrado. Aqui tem 4 e aqui 4 ao quadrado. Raiz quadrada disso. Muito bem. Simplifiquei esse 4 com esse 6 por 2. O 4 por 2 é 2. O 6 por 2 é 3. Então, aqui no meio, você vai ficar com 2 vezes 25, 50. Embaixo, 3. Então, 50 terços. Como 4 vezes 3, como 4 vezes 3 aqui é 12 e aqui tem menos 12, pode cancelar. Então, em cima fica só o módulo de 50 terços, que é 50 terços mesmo, já que esse valor é positivo. No denominador, eu tenho 3 ao quadrado, que é 9. 4 ao quadrado, que é 16. 9 mais 16, 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. 50 terços dividido por 5 dá só 10 terços. Basta simplificar o 50 com o 5. Então, 10 terços. É por isso que eu já tinha anotado aqui. 10 terços é a altura do triângulo ABC. 10 terços é a distância do ponto A até a reta R. Ok. Certo. Está vendo esse K que eu indiquei bem aqui? Está vendo? Está. Pois é. Porque esse triângulo aqui, como esse ângulo aqui é de 90, esse triângulo aqui, AHB, é um triângulo retângulo. Então, esse pedacinho é 10 terços, que é um cateto. Esse pedacinho aqui a gente sabe, que é a hipotenusa, 25 sextos. Então, se a gente descobrir K, que é aqui a metade do lado BC, dá para perceber isso, porque esses dois triângulos aqui, o AHB e o AHC, são claramente congruentes. Então, BH tem a mesma medida de HC. Então, se a gente encontrar o K aqui, a gente vai encontrar a medida do lado BC. Basta dobrar o seu valor. Certo. E como é que a gente vai encontrar o K? Ora, esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras, que foi o que eu fiz bem aqui. A hipotenusa, que é 25 sextos, está aqui ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cara aqui é um cateto, 10 terços. Então, ele está ao quadrado aqui. E o K é outro cateto, então ele está ao quadrado aqui. Ok. O 25 ao quadrado é 625, o 6 ao quadrado é 36. O 10 ao quadrado é 100, o 3 ao quadrado é 9. Está aqui. O K ao quadrado é o que eu quero descobrir, eu quero descobrir o valor de K. Ok. Então, eu passei esse cara aqui, 100 nonos, para o outro lado da igualdade, e veio com sinal negativo. Está aqui o 100 nonos. Professor, eu não estou vendo, não. É porque eu não só passei para o outro lado, que foi com sinal negativo, mas também multipliquei em cima e embaixo por 4. 100 por 4 é 400, 9 multiplicado por 4 é 36. Então, eu multipliquei em cima e embaixo por 4, ficou 400 sobre 36. Professor, para que você fez isso? Para ficar com o denominador igual dessa fração aqui. Ela aqui tem o denominador 36. Então, eu lembrei que 9 vezes 4 é 36. Então, eu resolvi multiplicar logo para deixar no denominador igual. Pronto. Aí, é só operar com as frações. 625 menos 400 dá 225. Denominador igual, a gente só repete. Legal que aqui ficou 225 e aqui 36, porque são ambos quadrados perfeitos. Em outras palavras, o K vai ser igual a raiz de 225, que é 15, raiz de 36, que é 6. Claro que o K não pode ser negativo, já que o K é esse comprimento daqui para K. Ok? Tudo bem? Pronto. Com isso, já dá para a gente começar a fazer o que a questão pediu. O que a questão pediu? A área do triângulo e o seu perímetro. A área do triângulo ABC, que eu estou escrevendo aqui, vai ser o quê? A base vezes a altura sobre 2. A base, eu falei para você, que era esse pedacinho aqui, BC. Que é duas vezes o nosso K. Por isso que aqui tem 15 sextos, mas aqui tem 30 sextos, porque é o dobro. A base BC é o dobro de K. O K deu 15 sextos, aqui eu botei 30 sextos. Vezes a altura do triângulo, que a gente já sabia que era 10 terços, que a gente tinha descoberto aqui, sobre 2, como sempre. O 30 por 6 dá 5. O 10 por 2 dá 5 também. Então, cortei o 10 com 2, cortei o 30 com 6. Sobrou o quê? 5 vezes 5, 25 sobre 3. Então, 25 terços. Isso é a área do triângulo. Triângulo, em unidades de área. Ok. O perímetro, que normalmente a gente indica por 2P, é a soma das medidas dos lados. Dois lados do triângulo a gente já conhece. São esses dois aqui, 25 sextos e 25 sextos. Pronto. O terceiro lado, que é o BC, eu já falei para você, que era o dobro de K. O K é só daqui para cá. Então, o dobro de K vai dar o BC. Como o K a gente descobriu que era 15 sobre 6, o dobro dá 30 sobre 6. Então, tem todas aqui, todas essas expressões que tem denominador 6. Então, é só somar. 25 mais 25, 50. Mais 30, 80. Então, 80 sextos. Simplificando por 2 em cima e embaixo, 80 por 2 dá 40. O 6 por 2 dá 3. Professor, e esse 2P aqui é a indicação do perímetro. Normalmente, a gente indica assim. Então, meus amigos, a área é 25 terços. O perímetro é 40 terços. A alternativa correta, a alternativa é... Vejamos. 25 terços e 40 terços. Item E. Se você tem alguma dúvida ainda a respeito dessa questão, utilize a seção dos comentários. Se você gosta dessa ideia de resolver as provas do item, eu peço que você se inscreva no canal, clique em gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos, deixe um comentário, o que você quiser. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.